A Defende Esportíssimo tem tudo o que você precisa para você curtir o seu verão ao máximo e também com preço baixo. Olha as opções que você encontra aqui na Defende Esportíssimo. Biquínis, peças avulsas a partir de 30 reais diversos tamanhos. Para você que curte natação e hidroginástica, maiôs e macaquinhos do P ao Extra G3. Para você que precisa de repente de um tamanho maior, você encontra diversas opções na Defende Esportíssimo. Está chegando as festas de fim de ano, está chegando também o carnaval, é praticamente já acabou o ano. Para você que quer o seu abadá com toda a qualidade, com certeza você precisa consultar a Defende Esportíssimo com opções que você precisa. Então venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Para você que faz musculação, para você que curte outros tipos de esporte, basquete, futebol, você encontra diversas opções na Defende com toda a qualidade que o nome já carrega há muito tempo. Visconde do Rio Branco, número 801, no bairro Alto, telefone é o 3435-9457. Vem para a Defende Esportíssimo.